Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje tá babadeiro, então já clica em gostei, deixa o like que é essa mãozinha pra cima e se você gosta dos conteúdos do canal, não se esqueça de pegar o link desse vídeo e jogar lá nos grupos de cabelo do Facebook, do WhatsApp. O vídeo de hoje é pra quem gosta de cabelão, pra quem quer fazer o cabelo crescer, eu vim ensinar vocês a fazerem um shampoo caseiro de crescimento capilar. Os três motivos que a gente vai usar, os três ingredientes é a babosa, que foi comprovada a eficácia dela cientificamente, o quanto ela é boa pro couro cabeludo, pra saúde dos fios, além da hidratação, ela vai promover um efeito de limpeza mesmo pro couro cabeludo, pro couro cabeludo. Vamos precisar também do alecrim, que eu já ensinei inclusive, já tem receita aqui no canal de tônico de alecrim e também algum óleo vegetal que tem como função estimular o crescimento dos fios. Tem dois que eu gosto muito, o óleo de patauá e o óleo de rícino. Na receita de hoje eu usei o óleo de patauá. E o shampoo, gente, ele tá aqui, ó, prontinho. As medidas que eu vou passar pra vocês são pra 100ml de shampoo. Então se você quiser dobrar, você tem que ficar atento às quantidades e aí você vai dobrando tudinho, tá? Então vamos lá pro tutorial, vem aprender a fazer esse shampoo facinho, baratinho pra você ficar cabeluda. Então vamos lá. Galera, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma embalagem vazia pra você colocar a misturinha que você vai fazer aí na sua casa. Eu tinha uma em casa, eu acabei pegando ela. Vamos precisar também do óleo vegetal que vai estimular o crescimento dos fios. Tô usando o óleo de patauá, ele é riquíssimo em ômega 3 e ômega 6 e ele vai estimular o crescimento dos fios. Vamos precisar também de um raminho de alecrim. Na verdade a gente vai usar só metade. O alecrim, ele ajuda a eliminar as toxinas que se acumulam no couro cabeludo, diminuindo então o enfraquecimento dos fios. Ótimo também pra quem tem queda. Então esse shampoo, ele é ótimo pra crescimento capilar e também pra quem tem queda. E por fim, a nossa amada babosa, eu sei que muita gente gosta. Ela tem várias funções. Ela vai reduzir a caspa, ela tem um efeito reparador por causa da vitamina B12, por causa do ácido fólico que ele tem. Também é muito hidratante, combate a quebra, a queda e vai estimular o crescimento dos fios. O shampoo, eu indico vocês usarem um shampoo que seja transparente. Eu vou usar esse de manga da Scala. Ele tem uma corzinha assim laranjada, mas não tem problema. Era o único transparente que eu tinha em casa. Você pode usar o que você tem aí. Eu vou fazer a misturinha em 100ml de shampoo. Então as quantidades que eu vou mostrar pra vocês é pra 100ml. Então pra 100ml de shampoo, eu coloquei meio raminho de alecrim. Então ó, eu despedacei, fui colocando as folhinhas e eu coloquei meio raminho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só. Então se você for fazer em mais shampoo, pode aumentar a quantidade dos produtinhos, tá bom? Vou colocar uma colherzinha do óleo de patauá. Você pode usar outro óleo que você queira. E três dedinhos de babosa. Vou raspar com a colherzinha mesmo. Tem pessoas que gostam de bater a babosa no mixer ou no liquidificador. Você pode fazer da maneira que você preferir. Eu acho melhor eu ir amassando assim com a colher mesmo, porque dá na mesma, gente. Depois fica tudo juntinho. Então ó, eu vou amacetando assim com a colher. E mesmo que ficar alguns pedacinhos de babosa, não tem problema, né? O importante é, assim, no geral, formar essa pastinha bem homogênea. O nosso shampoozinho tá pronto. Agora eu vou colocar ele dentro da embalagem. E vocês têm que esperar as horas pra poder usar ele, tá? Ele vai ficar um pouco mais aguadinho e muito mais fácil de lavar os fios. Lembrando que todos os tipos de cabelo pode lavar com esse shampoo. E ele vai ser ótimo pra queda e pra estimular o crescimento dos fios. Gente, ó, depois que você faz o shampoo, você não pode já usar ele na hora, tá? Tem que deixar um tempo de descanso pro alecrim, pra tudo se incorporar ali, né? O alecrim, ele liberar as propriedades dele. Então eu gosto de usar após 24 horas. E depois de um tempo que ele tá ali pronto, paradinho, ele fica um pouco mais homogêneo, ó. Ele fica um pouco mais líquido. Porque na hora que a gente coloca a babosa, ele fica bem... Aquele gel mesmo. Fica, como eu posso dizer, pegajoso. Já depois de um tempo que tudo fica parado ali, ele fica um pouco mais líquido. Fica um shampoo normal. E você vai usar esse shampoo no máximo 3 vezes por semana. Não tem necessidade de usar mais que isso. E qualquer tipo de cabelo pode usar, tá bom? As cacheadas, quimicamente tratadas. Todo mundo, sem exceção. E é isso, então. Se você testar esse shampoo, depois volta aqui no vídeo, dê o seu feedback, tá bom? E vai ajudar também na hidratação, porque como vocês sabem, a babosa é muito hidratante. E é isso aí, então, meus amores. Um grande beijo. Não esquece do like, hein? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!